Coisa fofa. Meu crush, Mônico. Ah é, Mônico, pode ir embora atrás do Cebolinho. Vai com Deus, tá? Que clichê, mãe. Pode sair, vai. Querido, obrigado, Fio. Nossa, é grande. Tive que escalar essa noite. Pode entrar. Você faz um favor pra mim? Você vai montando as coisas ali na laje pra mim? Faz esse favor. Obrigado. Está, tá? Depois eu te levo. Gente, ele tá pirando em mim. Ô, Marco. Aproveita tua parada aí de salão. Dá um jeito no cabelo da Sonaira, cara. Eu tô achando muito volumoso, sacou? Ô, Marraia, fala pra ela parar de tomar bomba pra que tá deixando os fios quebradiços. Caraca, minha mulher é natural pra caramba. Naturalmente bombada, né? Ô, gente, eu só corto o cabelo de graça de uma pessoa aqui, que é o Frávio. Por causa do volume. Tá? Volume das calças. Olha aqui, tu me respeita, hein? Claro, mãe. Tu me respeita, hein? Gente. Ele tem um volumão gostoso. A porta, né? Olha aqui, deixa eu te falar. Que negócio é esse negócio de laje, hein? Que negócio é esse que você vai fazer na laje? Que eu quero saber. Esse negócio de salão na laje. Que parada é essa aí? Como é que a minha pepecota vai pegar só na pepecota, bro? Eu quero que tua pepecota tome no meio do olho. Gente, agora eu sou a dona do pedaço. Tá? Eu estou virando uma empresária do ramo da beleza. Ai, Marco, o meu sonho sempre vai ser uma empresária do ramo da beleza. Filha, você não pode ser do ramo... É, pra você é ramo do susto, tá? Não entendi. Posso te explicar? Vira de costa. Oi, Marco. Olha pra mamãe. Porra! Viu? Agora ficou tudo claro. Imagina. Ai, deixa eu ver o que estamos aí. Marco! Da onde que tu tirou dinheiro pra comprar tanta tesoura? Tira a mão daqui, tá? Isso aqui, dinheiro da minha rescisão. Gastei tudo comprando esse material. Caraca, a rescisão com o pobre é igual um sapato novo, né não? Ganhando um dia, no outro tá gasto. Patético! O nome disso é investimento, Bob Marley. Então faz o teu investimento numa profissão decente, numa profissão masculina. Vai investir de ser um bombeiro? Vai se investir de ser o quê? Um desefescivil? Espio? Eu me arrependo de não ter usado os chinelos com vocês. É isso que eu me arrependo. Que mulher preconceituosa que você se tornou, mãe. O meu arrependimento é de desvirar o chinelo pra senhora não sumir. Caraca, o meu... O meu tá lá embaixo da cama, viradinho. Mas aí, ó, não adianta nada. Não funciona, Marraia. Ô, mãe. Fala. Pelo amor de Deus, deixa essa bicha ser feliz. A última vez que essa bicha foi feliz, ela saiu pela comunidade com biquíni de fita isolante, cantando Vai Malandra. Tava fazendo Anitta bem. Mirou na Anitta, acertou na lacraia. Mãe, pega uma pedra. Pega um negócio pra atacar nela. Pará. Para com isso. Senta aí. Senta aí. Você sabe que eu não gosto de ser preconceituosa. Gosta. Filho, pelo amor de Deus. É que você já é afeminada. Aí vai virar cabeleireira, vai dar motivo pro vizinho falar... Psh, banhe. Eu escutei Dari e isso aí é preconceito. Cardiquia tá assim de heterossexual que é cabeleireiro. Ah, é igual no multishow. Tá cheio de heterossexual. Cadê? Poxa, gente, eu só queria abrir o meu negócio. Ah, mas... Mas? Meu Deus do céu! Mas se tu abre isso mais, vira do avesso. Olha só, mãe, eu tô tentando terminar o arroz, não consigo. Deixa eu te varar o negócio. Fala. Mais uma vez, a senhora está errada. Cardiquia, se a amarraia tem direito a ter um puxadinho, qual problema desse garoto ter um sarão de beleza aqui em casa? Ai, gente, é verdade, mãe. Não quero, porque a amarraia pagou aluguel pra mim. Ai... Ai, então o problema é esse. É dinheiro? É, sim, senhor. Te carreguei em nove meses e não descobri nem condomínio. Tá bom. Eu vou te dar 20% do que eu receber. E a nossa mulher de 20%? É 40%, senão tu cata um outro ponto comercial. Ah, meu bem, agora o dia que eu fico a famosa no ramo da beleza, eu quero viver, você vem pedir desconto pra mim, meu bem. Ah, tu acha mesmo que eu, que eu sou mulher pra pedir desconto? Eu no ramo da be... Amor, já nasci linda, amor. Nossa. Mãe. O que é? Só achando que minha Chewbacca tá vingando. Muito quente, fala. Virei estatística, bro. Perdi meu emprego, mas vou atrás dos meus direitos, bro. Direito de pobre é se lascar, amor. Caraca, cara, eu fiz nada, o maluco foi tentar me agarrar. Minha vontade é agarrar, reboladei, trazer ureta, trazer delgado, trazer tudo dele aqui, ó. Mas não fiz, só enfiei um tapinha aqui nele, uma porradinha, me demitiu, bro. Por nada. Como é que eu vou fazer com os custos agora? E a dieta da Sonair, bro? Dieta de pobre pra você passar fome. Quê? Eu entendi, eu entendi. Olha só, vocês estão brincando com coisa séria. Cara, quem é que vai comprar essa mandioca da Sonair agora? Ah, é porque a mandioca ela não pode oferecer, né? Parou? Parou, hein, bro? Tu, cara, tu não respeita? Eu tô dilacerada, meu irmão. Tadinho. Vou beber, bro, vou beber. Não vai beber, não. Porque desempregada e bêbada eu já baixo no moacir. Psh. Tá varoça ali pra mim rapidinho? Tá. Ô, Marraia, presta atenção. Não fica assim, cara. Cara, assédio é crime, vão processar. Quem vai processar? Quem processa é rico, pobre faz macumba. Tadinho, avarouça. Cara, eu só queria dar uma vida melhor pra minha mulher, bro. Só isso que eu queria. Olha, sinceramente, Marraia, se ser banana fosse emprego, tu tava empregada na hora. Por que tu não arruma um emprego, hein? Para de pedir na rua. Se eu quisesse emprego, eu pedi emprego. Como eu quero dinheiro, eu peço dinheiro. Não vou completar. Rafa, porra. Ô, Marraia, agora tu me compra, meu irmão. Manda a Samara arrumar um emprego. Não tem academia aqui no morro, não, bro. Mas tem bordel. Agora, o sarão do Michael tá bombando, tá? Já tem duas clientes. O sarão do Michael tá bombando? Tá. Gente, o Michael é uma coisa mais linda na minha vida. Gente, olha se tem um filho que eu amo, é o Michael. Não, tu tava reclamando dele agora, aqui, bro. Não, fala isso que eu nunca fui te falar do Michael, tá? Eu nunca reclamei do Michael. Eu quero que Deus tire a minha voz se alguma vez eu reclamei do Michael. Pedir-vos será dado. Mateus, versículo 7. É. Agora, gente, temos que torcer pra esse menino não querer fazer a mesma coisa, hein? Colocar o Michael no pau, hein? Que menina é esse que você tá falando? O primo da... Daquela vagabunda ali do bar? Da Sueli. Do próprio nome dela. Sueli. Menino, o Michael tá quase contratando ele e agora vive dando em cima do garoto. Não sei o que o Michael quer. Mas eu falei pra Michael que eu não queria mais ninguém aqui. Olha, mas eu vou chegar... Eu vou desbancar o Michael na frente de quem for. Eu vou falar com ele a verdade. Que ele quer mandar. Que ele quer mandar. A hora que eu escuro o chá. Pronto, vamos ver o resultado. Meu Deus, amei! O que é isso? Ficou sateada? Ficou sem palavras? Volta aqui, garota. Tem que pagar. Tem que pagar essa ridícula. Riga, babaca! Poxa, sacanagem, né? Sacanagem foi o que tu fez com a cara da mulher, né? Porque já não era boa. Tu só piorou, né? Porra. O que esse homem tá fazendo aqui? O que você tá buletado aqui pra arrumar dinheiro do meu filho? Me fala. Ficou maravilhoso. Olha, eu tô emocionada. A partir de agora, eu só faço o cabelo aqui. Se depender de você, esse salão vai bombar. Aqui, ó. Fica com o troco, tá, meu amorzinho? Nossa, olha, parabéns, viu, rapaz? Seja muito bem-vindo no nosso estabelecimento. Felicidade vibra no ar. O quê? Você não tava contra o Juliano, mãe? Quem tava contra? Tô contra a sua burrice, tá bom? Que você fez com aquela mulher horrível. A mulher ficou horrorosa. Olha, mãe, eu vou te falar. Juliano, eu tenho a honra de informar que você foi contratado e agora você faz parte desse lindo quadro de funcionários do Mike Schoenfeld. Tá, felicidade. Muito bem-vindo. Eu tô muito feliz mesmo pela ocasião. Queria dizer que vou aposentar as tesouras e vou ficar mais na coordenação da gerência. Ótimo. Que é onde eu me identifico melhor. Deixa eu te falar, Mike. Eu tô muito agradecido, mas é que eu não sei retribuir, né? Eu sei como você pode retribuir. Com licença. Aí, como vocês podem ver, aqui é onde eu guardo as coisas de sorvete pra botar o feijão. Aqui é onde eu coloco coisa de coisa. Fala aí, blogueirinha. Fala aí, filha. Tem uma novidade ótima pra você, hein? O que que é? Achou uma mulher decente pra tu? Não. Recuperei meu emprego. Não vou perder mais a mulher da minha vida. Ah, é a mulher da tua vida? Põe ela no fogão pra cozinhar pra tu, então. Ih, machistinha pra caramba, senhora. Mulherinha não vai pra fogão, não. Tem que só manter o bico aceso. Aquela ali mantém. Pode ficar tranquila, que aquela tá toda acesa. Aquela ali come milho e sai pipoca. Quem come milho é galinha. Ah, não. Tem galinha que come batata doce, ovo. E tem mais, hein? Processei o gerente, foi afastado por assédio. Que atento. Bem feito. Bom dia. Mãe, desculpa aí o atraso, tá? Ô, Júlio, imagina, sem problema. Vamos mais cedo lá pra lá, antes do expediente, pra gente afiar as lâminas? Já vai começar? Vai começar a ficar em cima do garoto? Deixa ele em paz. Mãe, ele gosta da fruta, tá? Vamos, Júlio, pra você comer essa pitanga? Mãe, sabe de uma parada? Na boa, eu tô de saco cheio já, cara. Eu não aguento mais trabalhar contigo me assediando assim, não. Tá de saco cheio? Deixa o que é esvazio. Tô com a mão limpa aqui, vem cá. Para, para. Não, chega. Pelo amor de Deus, eu não vou aturar, mas um dia eu vou ser me assediando. Por que isso? Não quero. Tá fazendo a hétera? Pra quê, Juliano? Meu Deus do céu, você é cabeleireiro, é gay como todo... Tá no nosso DNA, cara. Assume. O que que é? Há controvérsias, meu caro Oditon. Ele não é gay coisa nenhuma, ele só veio parar aqui, porque a gente tá de casa com o Sueren. Eu escutei tudo na daragem. Qual foi? Meu Deus. Isso não é novidade. O quê? Ele não ser gay? Não, porque o canário é corno. Seu incubado, você me iludiu, cara. O tempo... Rala da minha casa. Você manda daqui. Some do meu estabelecimento. Eu vou ralar, porque eu não quero mais trabalhar contigo me assediando. Eu vou te processar, Maicon. Não, não faz isso que eu sou bem pobrinha.